E aí meninas, olha meninas, mais um videozinho, olha meninas, que eu estou tão devagar assim, não é, não, calma aí, calma aí, calma aí, velho, hoje é enroladinho de cabo, calma aí Olha que tema, CBR Switch 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 Segura, Luca! Segura, caralho! Vamos ficar mais atrás, porque não vai ficar muito na frente, você não sabe que o outro piloto vai fazer, mas já voltamos mais um pedacinho, temos que pegar três e sete e meia garuvinha hoje, tem mais, já voltamos. Ai, seus loucos! O Lucas é doido, velho! Vamos lá! A bakıncai fourteen! Oh! cortisol marcha e leva! O Vicente Final économique Olha que legal! Tudo parado Corredorzinho nervoso É povo, verão é isso Tem que se fuder mesmo, vambora Corredorzinho nervoso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.